Hello and welcome! Eu sou a Jackie do canal Ask Jackie e hoje a gente vai aprender sobre a diferença entre will e be going to quando a gente está falando no futuro. Primeiro, a gente usa will ou be going to para falar sobre previsões. Por exemplo, eu posso dizer I think it's going to rain. I think it's going to rain. Ou I think it will rain. I think it will rain. E essas frases significam a mesma coisa. E muitas vezes a gente usa uma contração com o verbo will. I think it'll rain. I think it'll rain. Quando a gente está falando sobre nossos planos que a gente já fez, é melhor usar going to, mas o verbo. Por exemplo, se eu pergunto para você What are you going to do this weekend? O que você vai fazer este final de semana? Estou querendo saber sobre seus planos. Então, nessa situação, você provavelmente responderia falando I'm going to visit my grandma. I'm going to visit my grandma. Porque assim, você está falando sobre seus planos que você já fez para visitar sua avó. Quando a gente está falando sobre uma coisa que a gente decidiu fazer agora, Por exemplo, oferecer, ajudar alguém, abrindo a porta, carregando uma caixa. Ou você quer responder uma pergunta na aula. Você usaria will. Por exemplo, I will help you. Se a professora está pedindo um voluntário para fazer uma coisa, você pode falar I will, I will. E nestes exemplos, são exemplos que você decidiu agora que você vai fazer um negócio. E neste caso, se você falar I'm going to help you, soa muito estranho. Porque parece que você vai me ajudar no futuro. Mas eu preciso da ajuda agora. E também, por último, quando estamos falando sobre promessas, Uma coisa que você tem certeza que vai acontecer, é melhor usar will. E eu falei I'm going to visit my grandma. Mas se eu falo para você, I will visit grandma. Estou prometendo para você. Isso também estou falando que eu tenho certeza que eu vou fazer isso. Eu estou prometendo porque eu tenho certeza que eu vou visitar a minha avó. I will visit grandma. Vamos ver mais alguns exemplos e comparar entre will e be going to. Por exemplo, se eu já marquei um horário para ver o médico, eu falaria o quê? Going to. Eu falaria I'm going to go to the doctor this week. I'm going to go to the doctor this week. Estou falando sobre meus planos. Mas se faz tempo você está enchendo o saco para eu marcar um horário e ver o médico porque estou meio resistindo, eu vou falar para você I will go to the doctor this week. I will. Eu tenho certeza, estou prometendo para você que eu vou no médico. Outro exemplo. Sarah is going to call us when she arrives. Sarah is going to call us when she arrives. Quando a Sarah chegar, ela vai ligar para a gente. Ela já está planejando fazer isso, está tudo combinado. Então, estamos meio tranquilos esperando isso acontecer. Ok? Ou Sarah will call us when she arrives. Sarah will call us when she arrives. Aqui estou falando que ela prometeu. Ela tem certeza que ela vai ligar para a gente quando ela chegar. Resumindo, a gente pode usar will ou be going to com previsões, ok? Então, eu posso dizer 2018 will be a great year. Ou, 2018 is going to be a great year. Agora estou falando sobre minhas previsões para o 2018. Se você está falando sobre planos que você já fez, você usaria qual? Be going to. Be going to. Por exemplo, I'm going to go to the beach this weekend. I'm going to go to the beach this weekend. Eu já tenho meus planos feitos que eu vou para a praia este final de semana. Com promessas ou para mostrar que você tem certeza sobre uma coisa, você usa will. Se alguém fala para você be careful while driving, be careful while driving, tome cuidado enquanto você está dirigindo. Você pode responder I will, I will. Eu prometo, eu vou tomar cuidado enquanto estou dirigindo. E, por último, para oferecer sua ajuda ou se você faz uma... Ou se você toma uma decisão agora que você vai fazer uma coisa, você fala will neste sentido. I will help you. I will answer that question. I will carry that for you. I'll make dinner tonight. Você acabou de fazer essa decisão. Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Não esquece de se inscrever no canal Ask Jackie se você ainda não está inscrito. Eu vou deixar os links de todas as redes sociais aqui embaixo. E lembrem-se, qualquer dúvida, Ask Jackie. Bye, bye!